E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hunter e estamos aqui em mais um vídeo de Max Payne 1, no último vídeo a gente fala aqui no Ragnarok, a boate, e agora a gente tem o nosso objetivo principal agora é ir atrás do Pino, a gente tá chegando perto dele já, se não me engano nesse vídeo a gente enfrenta ele, então vamos prosseguir né, a gente tem que pôr essa escada aqui, a gente tem que pôr aqui, exatamente, pelo que eu previa, esse vídeo a gente vai enfrentar o Pino, e se preparem que eu vou morrer para caramba. Capítulo 9, O Império do Mal A área dos fundos levava ao santuário de Pino, o ar quente daquele lugar era como uma parede invisível, espessa, de incenso ou coisa assim, um cheiro doce e enxuativo que faria qualquer um cuidar. Este era o coração podre da grande maçã, Lupino estava escondido em algum lugar adiante, como uma aranha no centro da sua teia, esperando, os vapores do ar começaram a fazer minha cabeça rodar, pedaços rasgados de uma carta espalhado sobre o sofá. O que que é isso mano, que tipo de satanice é essa? Mano, essa pessoa aqui é amarrada velho. Tá, vamos ver essa carta aqui? Não, não é essa carta, então, ah, aqui. Vamos ver? O Tinello havia ameaçado o Pino por escrito, o bilhete havia sido rasgado, digitais impressas com sangue por toda a parte. Não quero que pense que um dos meus rapazes está trapaceando, trate de melhorar, estamos gerenciando um negócio aqui, odiaria ter de enviar o trio para obrigá-lo a fazer algo. O trio eram os famosos capangas do chefão, era óbvio que o Pino não estava intimidado pela ameaça. Ok. As anotações de Lupino cobriam a mesa. Tá, tem mais uma anotação aqui, o que é isso aqui? Não, não é isso aqui. Ah, é isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Jack Lupino era mesmo louco. A mesa estava coberta com anotações de absurdos e loucos arcanos, escritos com sangue coagulado. Uma lista assustadora de demônios, potestades infernais e deuses das trevas evocados. Cacibu, Aspodeus, Macobel, Lucifer, Locke, Tidulio, Lilith e Rela. Sangue para todos nós. Ele estava atrás daquele antigo acordo faustiano. A alma em troca de poder e fortuna. Bastava assinar com sangue na linha pontilhada. Eita! É, o cara é mesmo louco. O bloco de anotações de Lupino estava sobre o pedestal. Tá, agora é isso aqui. Jack Lupino era mesmo um doido varrido. Lobos mídicos soltos para demorar o sol e a lua. Lupino é um lobo. Sou o senhor monstro. O grande Paulo Lúmo Félix. Sou o homem do fim do mundo. Vestindo a pele dos anjos condenados. Depois do bug do milênio, o fim do mundo se tornou um clichê. Mas quem era eu para falar? O subalterno, solitário e filosófico contra o império maligno. A solta para assentar uma grave injustiça. Tudo era subjetivo. Havia apenas profecias pessoais. Nada é clichê quando é com você que acontece. O Max falou bug do milênio. Tá, eu estou ouvindo o Lupino já. Tá, eita, caiu da escada. Tá, pessoal. Esse vídeo aqui a gente vai enfrentar o Lupino. E não vai ser nada fácil. Eu posso garantir que eu vou morrer. Só isso que eu posso garantir. Tá, temos que abrir aqui. Presta atenção, ó. Olha como começa aqui. A gente entra na sala e já vê um monte de munição aqui de pistola. Um monte de munição de escopeta. Olha isso, velho. Isso é louco. Caramba, não vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Tá bom, eu vou pegar aqui mais munição. Olha quanto a munição tem, mano. Você está sentindo a pressão do negócio já. Já sentiu a pressão do bagulho. Ok. Já peguei todas as munições já. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Antes de fritar o Lupino, eu vou salvar o jogo. Ok, jogo salvo. Vai começar a doideira. Tá, não sei como os caras vão vir, mas enfim. E aí, quando vocês vão vir? Apareçam. E aí, começou, começou. E aí, ei, ei. Olha, já vem um aqui. Olha, já estou me dando. Mais um ali. Mais um ali. Olha, tem mais outro aqui. É, eu estou... Por enquanto comecei bem. Por enquanto, né? Agora estou de escopeta. Agora vai ferrar tudo. Nossa, mano. Olha esse tiro de escopeta, mano. Isso aí, eu colo o corte. Ok, eu estou de volta aqui já. Tá, vamos lá. Cadê ele? Opa, ele caiu aqui. Ah, foi você que me matou? Não, não foi ele. Só sei que eu estou me dando. Eita. Ah, foi você, né? Morre aí, ô. Traidor. Traidor. Vem aqui, cara. Toma essa. Toma essa, cara. Vai vir mais, vai vir mais. Ué, cadê o resto? Você vai vir isso? Não, não pode vir só isso. Ué, cadê o resto? Vem, eu estou achando que ia ir mais. Ia vir mais. Ah, sabia. Esse carro sujou lá em cima agora. Peguei mais munição de grama. Ei. Eita, o carro se queimou. Eita, chegou. Olha ele aí, ó. Eu devia saber que havia trapaceo em algum lugar. E este lugar era o Empire State das Trabassas. Lupino estava preparado e morrendo de vontade de voltar mais de 15 rounds com qualquer monstro mutante. Então, ele começou aquele discurso maluco assustador, vindo direto de um pesadelo. O meu, uma sombra passou pelo corpo de Lupino. Ele parecia estar construído. Eu provei a carne dos erros moderados. Experimentei o sangue verde do demônio. Ele corre em minhas veias. Eu vi além da pele, da arquitetura do sangue e da medula dos ossos. A morte está chegando. Ela está vindo acompanhada do inferno. Este é o clima frio do crepúsculo. Estou pronto para me tornar seu filho. O seu tempo chegou. Todos que ficarem em seu caminho, deverão morrer. E aí, vai começar a treta agora. E aí, caraca. Troca para a Ingram, troca para a Ingram, troca para a Ingram. Eita, olha o quanto de vida este cara me tirou. Não, vocês viram? Ah, mano, tá... Ok, pessoal. Voltei daqui, olha como já volto aqui. Eita, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Eita, consegui, consegui, consegui fugir. Caraca, que louco, viado. Ai, caraca. Foge, 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 foge. Mata esse maúco, mata esse maúco. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Esse dia que lupina. Pelo amor de Deus, esse cara é doido. Mata, 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 mata. Ei, não morre, não morre, não morre, mortal. Cara, que não morre. Cara, que não morre, viado. Ele não morre. Troca o bisco-peito, troca a torre. Aê, matei, mano. Caraca, mano. Depois de várias tentativas, matei esse cubo. O domino finalmente caiu. Eu quis garantir mesmo que ele ficasse lá. Calcinha uma droga cruel que os deixava loucos como zumbis espaciais. Acho que ele já está morto. Hã? Foi quando aconteceu. Porém, morto ou não, você pegou o cara errado. Uma mulher incrível, apontando uma arma para o meu rosto. Então, eu retribuí a gentileza. Parte 2. Um dia frio no inverno. Lisa Puntinello? Lisa Puntinello era a esposa do chefão. Errou. Mona Sachs, a gêmea malvada de Lisa. Sua segurança acabou, gêmea de Lisa. Você pode machucar alguém com essa arma? Lisa é apenas uma garotinha ingênua. Eu sou uma profissional. Poderia acabar com você sem hesitar. Claro, e pode checar minhas tendenciais espalhadas por toda a parte. Jack não poderia ter armado para você nem mesmo alucinado como estava. Estamos atrás da mesma presa. Angelo Puntinello é o assassino do seu amigo. Foi ele quem armou tudo. Como pode ter tanta certeza? Tenho minhas fontes. Não tenho nenhuma pista no momento. Apenas atiro neles à medida que aparecem. Quem se meteu com o Marquinello? Um Puntinello é meu. Tenho um profundo ódio desse sádico espancador de esposas. Que tal juntarmos nossas forças? Pensei que nunca pediria. Meu dedo estava começando a coçar. Aceitam um uísque? Por mim tudo bem, desde que você não tente colocar solífero. Muito engraçado, mas... Aquela bebida desceu como mel. Nada pessoal. Não posso arriscar que você enloqueça em risco. Nossa! E Max! E Max! O pesadelo era sempre o mesmo. Formas violentas, frias e feias movendo-se na escuridão. A risada louca do assassino parecia uma charada maliciosa. E chegamos no pesadelo, né? Esses pesadelos são muito frequentes no Max Pay 1 e no Max Pay 2. No Max Pay 3 nem tem pesadelos. Enfim, estamos aqui no nosso primeiro pesadelo no Max Pay 1. Só que isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo porque eu morri muito com o Jack Lupino. Então sim. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostaram, deixa o like. Por favor, se puder. E é isso aí. Eu me deixo por aqui. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!